Olá para todos, meu nome é Ednei Leandro da Vitória, professor Ednei Vitória, aqui da Universidade Federal do Espírito Santo, Campos São Mateus. Primeiramente, eu queria agradecer ao convite para participar do congresso virtual da UFBA 2020, em especial ao meu amigo, colega de longa data, o professor Flávio Long. Bom, hoje nós vamos falar um pouco, uma palestra, a gente vai abordar de uma maneira bem, um pouco superficial dos assuntos, porque tecnologia de aplicação de defensivos agrícolas geralmente é uma disciplina de programa de pós-graduação de 60 ou 80 horas. Então a gente vai abordar alguns detalhes sobre a tecnologia de aplicação de defensivos agrícolas de maneira mais ampla, de uma visão mais holística, mas sem entrar em detalhes. E qualquer coisa também, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem conversar um pouco depois, no final da apresentação, vai estar disponível o meu e-mail, meu telefone, o WhatsApp, vocês podem entrar em contato. Então vamos lá. Tecnologia de aplicação de defensivos agrícolas. Como é que a gente organizou essa apresentação aqui, de forma mais, para torná-la o mais dinâmica possível? A gente dividiu em alguns tópicos. Tecnologia de aplicação, a gente vai falar em pulverização, necessidade de proteção das lavouras, estratégias alternativas e tendências, produtos fitossanitários, que são quais tipos de formulações que existem e seus adjuvantes. Caldas de pulverização, o que é uma calda de pulverização? Como preparar mistura em tanque? População de gotas, já falar um pouco sobre o tamanho de gotas, importante, o espectro de gotas e a caracterização dessas gotas, inclusive para escolher pontas de pulverização. A pulverização, classificação das máquinas, quais são as máquinas que existem hoje, que são utilizadas e algumas tendências futuras. Pontas de pulverização, regulagem. E segurança, preparo da calda, as EPIs e segurança da aplicação que a gente vai falar ao longo da apresentação. Pois bem, não teria como falar sobre agrotóxico, tecnologia de aplicação de defensivos agrícolas, tecnologia de aplicação de fitossanitários, fitoquímicos, seja o nome que vocês quiserem dar. O fato é o seguinte, embora muita gente ache o termo agrotóxico pejorativo, mas é o nome que está em lei. Hoje no Brasil, vigente, lei dos agrotóxicos. Eu convido a vocês, por um momento oportuno, visitarem o site do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e procurarem o que há de legislação hoje no Brasil em relação aos agrotóxicos. Está aí a página, depois vocês podem digitar. Se vocês procurarem lá, lá tem um campo de busca, botar legislação, vocês vão perceber que nós temos duas leis vigentes. Na verdade, uma lei vigente, que é a lei dos agrotóxicos, que é a lei 7.802 de 1989. E tem logo debaixo, que é a lei 9.974 de 2000. Na verdade, são pequenas alterações que tem em relação à lei anterior. Na verdade, a redação é praticamente a mesma, alguma coisa de redação mudou. E no ano passado, desde o ano passado, vocês devem ter acompanhado, está em tramitação no Congresso, a chamada PEC, chamado PEC do Veneno. O pessoal adora fazer sensacionalismo com algumas coisas, mas aí está. Lembrando que o Brasil, e se vocês visitarem o site também, vocês vão perceber que tem muito decreto de lei. Que não é lei, mas são decretos de lei, que alteram algumas coisas das leis também. Principalmente no ano passado, nesse novo governo, muitas alterações foram realizadas em alguns pontos da lei. Uns foram muito bons, outros não tão bons. Bom, a mídia costuma fazer algumas publicações, bem chamativas, para vender. E eu citei duas aqui, mais recentes. Ritmo de liberação de agrotóxicos em 2019 é o maior já registrado. Liberação recorde e reacende debates sobre o uso de agrotóxicos no Brasil, entenda? Pois bem, gente, vamos esclarecer algumas coisas aqui. Agrotóxicos, sim, é um produto tóxico. Mas ele se torna tóxico a partir do momento em que é feito a aplicação de forma incorreta, na maneira incorreta, na quantidade incorreta, no momento inapropriado. Na mídia também apareceu no ano passado que foram liberados mais de 600 novos agrotóxicos no Brasil. 643, para ser mais exato. Isso não é verdade. Na verdade, se você lê o artigo em si, e alguns artigos podem trazer isso com certeza, os 643, para vocês terem ideia, apenas 3 são novos produtos. Bom, 20 são moléculas diferentes, 3 são moléculas diferentes, e a maioria são genéricos. O que é? É um produto que já existe, só que agora foi autorizado para ser vendido como genérico por diversas empresas. Então, assim, produto novo Brasil em 2019 foram apenas 3 moléculas novas. Então, assim, é importante a gente ler um pouquinho mais para a gente ter certeza. Outra coisa que se fala muito na mídia é que o Brasil é o maior produtor, o maior consumidor mundial de agrotóxicos. Fato, é. De fato, é. Mas, se nós fizermos uma análise um pouco mais clínica desse consumo, a gente tem algumas explicações. Primeiro, nós temos uma área plantada muito grande, assim como comparado nos Estados Unidos, que é outro grande consumidor de agrotóxicos do mundo. Diferentemente dos Estados Unidos e de outros países, o Brasil tem produção do dia 1º de janeiro a 31 de dezembro, em todo o território nacional, em função do nosso clima. Então, nós temos produção o tempo todo. Se nós dividimos a quantidade de agrotóxicos consumidos por área, nós somos o quinto ou o sexto, atrás, inclusive, do Japão, que é o primeiro. E muita gente diz que o Japão consome pouco. Não, eles consomem muito por hectare e per capita também. Bom, mas eu vou entrar nesses méritos, nesses detalhes. É importante vocês leiam e se informarem um pouco mais a respeito do agrotóxico. Bom, para que eu faço a necessidade, qual é a necessidade, na verdade, de proteger as lavouras? São três pontos principais. Para aumentar a produtividade das lavouras, obviamente. Maior garantia sanitária para o consumidor e maior qualidade dos alimentos. Aí alguém questiona, mas, Reginei, peraí. Esse ponto número dois. Maior garantia sanitária para o consumidor. Sim, aplicações de agrotóxico de maneira correta, no momento correto, na dosagem correta e com licença para a lavoura, sim, ela tem uma proteção sanitária para o consumidor. Principalmente, se forem considerados aspectos, principalmente o aspecto de tempo de carência. É muito comum aplicar um defensivo agrícola, um agrotóxico, uma fruta, numa sexta-feira e no sábado de manhã já está anunciado. Aí vem a vigilância sanitária, a Anvisa recolhe aquele material e, obviamente, vai ter resíduos. Mas há um tempo de carência em que esse resíduo é reduzido ao mínimo possível. Bom, o controle químico de produtos, de lavouras, ele não é o principal. Existem algumas alternativas, estratégias alternativas e complementares. Tem várias. Eu vou citar uma aqui, que é o controle integrado de pragas. O que é o controle integrado de praga, gente? É feito o monitoramento da praga, seja ela um alvo fixo, um alvo móvel, um fungo, um ácaro, seja uma lagarta, seja um inseto. Feito o monitoramento ao longo do tempo de produção dessa lavoura. É tomada uma decisão no momento que você vai fazer a intervenção química. Antes você faz o controle cultural. O que é o controle cultural? Vou dar um exemplo aqui, que acontece muito na região norte do Espírito Santo. É a broca do café. A broca do café ocorre se for feito um manejo inadequado. Por exemplo, deixar um fruto não colhido no pé. Então, ali vai ser um ambiente propício para a broca se adentrar, para a mosca posar, o inseto posar e colocar a broca ali dentro. Então, a gente faz um controle cultural, que seria o manejo da cultura, o controle sanitário. Faz o controle biológico, verificação do número de indivíduos que estão infestando. Se for necessário, faça o controle químico. E a identificação de inimigos naturais, se puderem ser colocados nesse ambiente também. Então, é uma tendência, na verdade, de algumas culturas, isso é muito feito com frequência, né? Mas é uma tendência muito normal e natural, o controle integral de pragas. Mas hoje a gente vai falar especificamente sobre o controle químico. E sobre o controle integral de pragas, vocês acham na internet aí, números, boletos, boletins, perdão, informativos sobre manejo de integral de pragas, empastagens, inimigos naturais, defensivos agrícolas naturais. Isso é uma tendência, sim. Olha, a minha expectativa é que no futuro, médio, a longo prazo, seja reduzido, sim, o consumo de agrotóxicos no Brasil e no mundo. A gente vai encontrar moléculas mais específicas e menos susceptíveis à degradação, que sejam mais eficientes no controle das pragas. Essa é uma tendência, sim, não tem como voltar atrás. Bom, o que são produtos fitossanitários, produtos fitoquímicos, agrotóxicos? Bom, o que age de fato na praga, na doença, é o ingrediente ativo. Esse ingrediente ativo é formado por substâncias inertes, diluentes, corantes e adjuvantes internos. Quando eu faço isso tudo, isso vira uma formulação. Quando eu junto substância inerte, diluente, corante e adjuvante, isso torna um produto que é a formulação, é a apresentação. Ali pode ter alguns adjuvantes, já já a gente vai falar o que são esses adjuvantes, e água. E depois que mistura no final, vira a cauda, que é a cauda de pulverização, que vai dentro do tanque. A cauda nada mais é agente do que o produto, que tem um princípio ativo, com o diluente, com o veículo, que é a água. Na maioria das vezes é água. Existem vários tipos de formulação. Só pra vocês terem uma ideia, vamos dar um exemplo aqui, não tem nada a ver diretamente com agroquímicos, mas algo que todo mundo conhece pra controle de febre, dor de cabeça, algumas dores humanas, né? Que é o dipirona sódico. O dipirona sódico apresenta pelo menos quatro formulações diferentes. Ele pode ser apresentado como xarope pra criança, pode ser apresentado como comprimido, encapsulado, né? Pode ser apresentado como injetável, líquido injetável, e pode ser apresentado também como apresentação de gotas. Isso é formulação, é apresentação diferente do mesmo objetivo. Todos podem ter, não é o caso desses exemplos que eu dei, mas todos podem ter a mesma dose, né? Mas em apresentações diferentes. Mas por que apresentações diferentes? Assim como o dipirona, o glifosato e qualquer outro implemento, qualquer outro ingrediente ativo. Por exemplo, o glifosato, a gente todo mundo conhece. O glifosato está no meio de um debate mundial bem grande sobre o uso do glifosato. Ele é apresentado de várias formas diferentes. Ele pode ser apresentado como emulsão, ele é apresentado como líquido, é apresentado como grão. Então, mas por que essas apresentações diferentes? Porque cada cultura, cada estágio, vai demandar uma forma de aplicação diferente pra ser melhor absorvido. Assim como uma criança absorve melhor a dipirona em xarope, uma determinada planta daninha vai absorver melhor se ele tiver em um líquido emulsificado. Outra, se ele tiver em grânulos. Então isso vai depender do tipo de cultura, do tipo de planta daninha, no caso do glifosato, que vai ser utilizada pra efetivamente o controle. Bom, as características, aqui tem todos os tipos de formulações existentes no mercado hoje. Concentração específica, emulsão, água em óleo, óleo em água, suspensão concentrada, suspensão encapsulada, solúvel em água, pó molhável, pó solúvel e granulado. Onde eu encontro essas observações? Bom, se você está orientando uma pulverização, uma das coisas primordiais é ler a bula. E na bula dos defensivos agrícolas, vocês vão encontrar lá. Lá tem CESC, CWG, CWP, CEDC. Basta saber o quê. Se é granulado, supensão aquosa e por aí. Por que é importante saber disso? Vou voltar aqui. A importância de saber disso é fazer a ordem que eu vou colocar isso para fazer a diluição. Vocês vão ver a importância disso daqui a pouquinho. O que são adjuvantes? Gente, adjuvantes são substâncias compostas. Normalmente não tem poder químico nenhum, não é um agente fitossanitário. E tem a função de aumentar uma determinada característica ou trazer uma característica que não tem aquela cauda. Por exemplo, tem uma figura que vocês estão vendo aqui. Ela pode ser um espalhante, um espalhante aderente, onde eu quero aumentar a área de contato para a maior eficácia do produto. Existem vários típulos, obviamente eu não vou ler. Essa apresentação eu estou enviando para o e-mail do professor Flávio. Depois vocês vão ter contato com ele. Essa apresentação está livre para vocês. E depois vocês leiam com calma. Mas existem alguns adjuvantes importantes. Correção de dureza da água, correção de pH da água, alteração de tensão superficial, adjuvantes, enfim. São vários tipos de adjuvantes. Que podem vir na formulação original ou podem ser colocados posteriormente. Podem ser agregados na hora da mistura em cauda. Bom, a formação da cauda, quando eu coloco a cauda, eu coloco produto na água normalmente. Algumas características são imprescindíveis para a mistura e depois para uma boa eficácia do produto. Que é a verificação do pH da água, da dureza da água, ou seja, a quantidade de cálcio e magnésio. E a quantidade de ingredientes ativos, perdão, de princípios ativos com ferro e alumínio. Que podem alterar as características do produto. pH. Lá na bula do produto está escrito qual é o pH ideal para cada produto. Então, eu tenho que fazer, eu tenho que colocar a água com o pH tal que aquele produto seja o mais eficaz possível naquilo que ele se propõe. Então, veja bem, tem que ser feita a verificação do pH da água antes de fazer qualquer tipo de mistura. Assim como a dureza, uma análise da água para a dureza, a quantidade de cálcio e magnésio, né? Elas podem interferir negativamente na qualidade da cauda. Assim como a quantidade de ferro também. Não existe pH para todas as aplicações. O pH ideal depende de cada produto a ser aplicado, como eu falei agora há pouco. E, portanto, seu monitoramento deve ser feito ao início de cada nova aplicação. E existem várias maneiras de fazer o controle. A mais prática, vocês devem ter estudado na química, né? Na química analítica, são as etiquetas. As pequenas etiquetas de controle de pH. Geralmente, voltando para o slide anterior, geralmente, os produtos, a maioria dos produtos agroquímicos, eles funcionam no pH mais ácido. Bom, ordem de preparação da cauda. Aquela que eu mostrei um pouco lá atrás. Como é que eu vou preparar a cauda? Primeiro eu coloco tudo o que é molhável, os pós-molháveis. Depois tem que fazer agitação. Depois, agitação é extremamente importante. Depois eu coloco os produtos que são líquidos, emulcináveis e tensoativos. Por que isso? Gente, existem algumas aplicações em que o produtor, o agrônomo, o engenheiro agrícola faz a recomendação e, às vezes, a pessoa aplica no mesmo acaldo um fungicida e um inseticida. Ou aplica também, por exemplo, um fertilizante foliar. Se fizer essa mistura de qualquer forma, sem agitação, a aplicação vai dar errado. Nós fizemos um experimento em laboratório e aqui nós temos um pó, uma suspensão concentrada e uma emulsão concentrada. O que é que nós fizemos? Nós diluímos em água a quantidade recomendada em água. Olha só o que acontece. Do lado esquerdo do pote de dois minutos, do lado esquerdo, vocês estão vendo que foi feita a mistura sem agitação. E do lado direito é feita a agitação. A agitação da cauda é essencial para uma boa mistura. Essencial para uma boa mistura é essa agitação da cauda. Se não, não funciona, não vai dar certo. Reparem que aqui, do lado direito a agitação, do lado esquerdo tem agitação. Do lado esquerdo, vocês percebam que dá para ver nitidamente, dá para ver as interfaces, porque não foi misturado, os três produtos não se misturaram. E se não faça essa agitação, e que do lado direito tem agitação, olha qual é a diferença de coloração. Do agitação e sem agitação. Então o preparo da cauda, agitação, quantidade de produto que é colocado é essencial. Bom, agora falando especificamente da tecnologia de aplicação, alguns conceitos básicos. O que é um ingrediente ativo? É a substância química ou biológica que dá eficiência aos produtos fitossanitários. O que é a dose? É a quantidade fixa de uma substância. Dose. Não confundir dose com dosagem. Dosagem é o ato de dosar. Então tem uma dose lá, por exemplo, de um glifosato, 0,5 litros por hectare. Essa é a dose. A dose é expressa em quantidade de material por unidade de massa, comprimento ou volume, como o exemplo que eu dei agora há pouco aqui. Concentração é a quantidade de produto por unidade de volume. Volume de cauda ou taxa de aplicação é o volume de aplicação. É a água mais fitossanitária aplicada por unidade de comprimento. Então quando eu falo o seguinte, olha, eu tenho que fazer no controle de plantas da linha no apastagem, em que a recomendação daquele produto, na bula do produto, diz o seguinte, é necessário diluir uma dose de 0,5 quilos por hectare do produto. E eu vou fazer isso em 600 litros, que é o tanque. E a recomendação vai dizer o seguinte, fazer a aplicação de 800 litros por hectare. Esse 800 litros por hectare é a cauda. A cauda é a água mais o produto que foi dosado. E depois tem a definição de vazão, que é a quantidade de volume por unidade de tempo. Gente, o que nós desejamos em um processo de pulverização? Primeiro, que atinja o alvo. O alvo pode ser uma folha, pode ser um inseto, pode ser um fruto, pode ser uma flor, pode ser um calde. Esse inseto pode ser móvel, que se movimenta, inseto voador, pode ser uma lagarta, que está localizada em determinada parte vegetativa da planta. Eu tenho que saber qual é esse alvo, onde ele se localiza, inclusive para selecionar a ponta correta. Que não ocorra a deriva. O que é deriva? Deriva é quando eu faço a aplicação em uma área, que eu chamo a área alvo, e parte daquilo que for aplicado sai da área. Por efeito principalmente das condições climáticas. Velocidade do vento, principalmente velocidade do vento e umidade relativa. Então eu tenho que tomar muito cuidado com o tamanho das gotas que eu vou aplicar. Controle a praga, doença, enfim, eu tenho que saber qual é a praga e doença, a característica dessa praga e doença, qual está o desenvolvimento dela e onde ela se localiza. E por último, é importante que não contamine, obviamente, o ser humano e o ambiente. Essa é uma grande briga e é o que a gente trabalha em tecnologia de aplicação de defensivos agrícolas. Gente, quando a gente fala em tecnologia de aplicação de defensivos agrícolas, quando eu falo para alguém que eu trabalho com isso, uma das minhas linhas de pesquisa, a pessoa acha, principalmente os leigos, que eu estou fomentando o uso de agrotóxicos. Não é nada disso. Na verdade, o objetivo da tecnologia de aplicação é minimizar efeitos das aplicações. Se ela for feita da maneira correta, na hora correta, na quantidade correta, a gente minimiza de maneira significativa a contaminação ambiental e ao homem. Quais são os aspectos que afetam a qualidade da pulverização? Bom, primeiro, as condições climáticas. Momento da aplicação. Será que eu posso aplicar de madrugada? É melhor aplicar de madrugada, de manhã cedinha, meio-dia, 3 horas da tarde? Qual o melhor horário? O tamanho das gotas que eu vou pulverizar. Sim, o tamanho das gotas interfere na qualidade. Gotas pequenas, elas são susceptíveis à deriva. Gotas muito grandes, elas podem se agregar e escorrer. Então, tem que saber qual é o alvo para definir qual o tamanho da gota ideal. O tipo de pulverizador. Pode ser um pulverizador em barras, pode ser um pulverizador costal, pode ser um pulverizador autopropelido, hidropneumático, um drone. O tipo de produto ou ação do produto é um produto de contato ou um produto sistêmico? Também tem influência na qualidade. O uso de equipamento de proteção individual, desde o preparo da cauda até a aplicação. A capacitação do aplicador. Não adianta você investir alto no produto de alta qualidade, definir o tamanho de gota, saber que o produto é sistêmico, aplicar no momento correto, ele está usando a API e ele não saber fazer a aplicação. Então, a qualificação deles é, dos operadores, é imprescindível. E sobre o alvo, já comentei agora há pouco, é imprescindível ele saber qual o alvo que eu vou estar utilizando, qual o alvo que eu quero e vou atingir. Pois bem, as condições climáticas básicas, esses valores que eu vou mostrar para vocês, eles podem divergir de um autor para outro, mas normalmente é isso aqui, gente. A umidade relativa do ar maior que 50%, a velocidade do vento entre 2 e 10 km por hora e a temperatura do ar menor que 30. Bom, quais são as explicações? Velocidade do vento, por que não menor que 2? Se eu faço uma aplicação com velocidade do vento menor que 2 ou 0, o que vai acontecer? As gotas, como não tem vento, elas vão ficar suspensas no ar. Isso vai... Estando suspensas no ar, qualquer pequena rajada de vento pode fazer com que essas gotas saiam da área alvo. Então, elas vão ficar suspensas, é o que nós chamamos de deriva secundária. E velocidade do vento acima de 10 km por hora, obviamente, que vai causar a deriva. Umidade relativa. Por que a umidade relativa não pode ser abaixo disso? Vamos pensar um pouquinho. Para quem esteve em Brasília, por exemplo, é um exemplo mais fácil de dar. Em momentos que a umidade relativa em Brasília, até mesmo São Paulo, em alguma época do ano, a umidade relativa está muito baixa, a umidade relativa abaixo, temperatura alta. O que acontece com a umidade relativa abaixo, temperatura alta? Se eu lanço uma gota no ar, ela vai evaporar. Ela não vai chegar no alvo. Então, essas aí que vocês estão vendo são as condições climáticas básicas. E é importante ter um equipamento para isso. Um equipamento que não é tão caro. Dentro de uma propriedade, de uma cooperativa, de um sindicato, pode ter um termo-indolemômetro que varia. Você pode comprar de 100 e poucos reais, até 5 mil reais. Tem para todos os gostos e tamanhos, mas que tem a mesma eficiência. E até alguns aplicativos de celular, você encontra essas informações importantes também. Bom, estudo da população de gotas. O que é esse estudo da população de gotas, gente? O estudo da população de gotas, ele define o diâmetro das gotas ideais para cada tipo e como regular no pulverizador esse tamanho de gotas. É isso aí. No pulverizador, quando eu faço a regulagem, eu consigo determinar ou definir qual o tamanho de gotas que eu vou aplicar. Claro que isso está associado a uma ponta de pulverização. A gente vai falar um pouco mais para frente. A regulagem de pulverização é feita considerando que todas as gotas são iguais a uma gota representativa. O que não é verdade. Vocês estão vendo aqui na própria imagem do GIF que você tem gotas de tamanhos diferentes. Então, a gente nunca vai ter uma uniformidade 100%. O que nós temos que fazer é minimizar os efeitos dessa desuniformidade de gotas. Aqui tem uma classificação do tamanho de gotas e as suas recomendações. Olha, tamanho de gota, muito fina, fina, média, grossa, muito grossa e grossa e extremamente grossa. Aí vem, para que ela serve? Para a cobertura. Como é que ela age na cobertura? Uma gota muito firme, ótimo para a cobertura. Então, se eu quero cobrir uma folha que tem fungo, eu preciso de gotas finas ou gotas muito finas. No máximo, gotas médias. Mas se meu alvo é móvel, gota fina eu preciso de uma gota maior. Então, eu vou adequando a cobertura em função do meu alvo. Assim como o risco de deriva está na coluna 2, coluna 3. O risco de evaporação, obviamente, olha só aqui, ou óbvio, né? Gota muito fina, muito alto o risco de evaporação. Gota extremamente grossa e praticamente significante. E o último, a coluna, a aplicação agrícola. Aí vocês têm o tipo de fungicida que é utilizado, herbicida, se é de sistêmico, se é de contato. Então, isso tem as pontas. Em todos os catálogos de pontas de pulverização, vocês traem essas informações aí. Certo? Bom, aqui está a classe do tamanho de gotas. Quando a gente fala do tamanho de gotas, de âmbito de gotas, a gente fala em micrometros. Então, tem um esquema representativo aí de gotas de 400 micrometros, de 200, de 100 e 50. Repara o seguinte, que as gotas, nessa representação gráfica, elas estão diminuindo na razão geométrica de razão 2. Então, de 400 dividido por 2, 200, dividido por 2, 100, dividido por 2, 50. No entanto, o número de gotas, se vocês contarem, de 400 uma gota, divide-se em 16 gotas de 200. De 16 gotas de 200, passa para 64 gotas de 100. De 64 gotas de 100, passa para 512 gotas. Então, ao passo, enquanto o diâmetro de gotas reduz na razão 2, geometricamente, o número de gotas aumenta na razão 8, geometricamente. Isso é importante para você definir o tamanho das gotas. Lembrando que, lembrando não, vocês vão ver isso pela primeira vez, eu vou falar outras vezes mais para frente. Diâmetro de gotas de 100 micrometros para baixo, ou próximo disso, são extremamente susceptíveis à deriva. Então, o vento leva com facilidade. Então, a gente tem que evitar esse tamanho de gotas. E tem como a gente fazer isso. No estudo de população de gotas, tem algumas características, que eu vou explicar no esquema mais para frente, para vocês entenderem que existem. Diâmetro da mediana volumétrica, é uma característica importante. Diâmetro da mediana numérica. Diâmetro de gotas, que é o DV010, tal que 10% do líquido pulverizado é constituído de gotas menores que esse valor. O DV90, 90% abaixo. E o coeficiente de homogeneidade. Bom, não ficou claro. Aqui, então, um resumo muito superficial. Então, vamos para um esquema que vai ficar mais claro. Vamos pensar no seguinte. Eu tenho um litro de cauda. Esse um litro de cauda, dentro eu tenho vários tamanhos de gotas diferentes, como vocês estão vendo aí. Vários tamanhos de gotas diferentes. O que é... Se eu pegar esse volume de cauda e dividir em duas partes, meio litro, duas partes iguais, em que a direita, o meio litro à direita, é constituído de gotas grandes, e o meio litro à esquerda, de gotas pequenas, o que é o diâmetro da mediana volumétrica, que é uma medida essencial em tecnologia de aplicação de defensivos agrícolas? O DMV, que é o diâmetro da mediana volumétrica, é o diâmetro tal que 50% do volume está abaixo, 50% do volume está acima. Então, eu falo assim para vocês. Olha, em determinada aplicação, o diâmetro da mediana volumétrica é igual a 300 micrometros. O que significa dizer? que metade do que foi aplicado tem diâmetro menor que 300, e outra metade maior que 300. se é o contrário agora, eu estar dividindo agora, desigualmente, 100 ml, 1900 ml, o DV010, é o diâmetro da gota que divide essa sequência de volumes em duas partes, sendo que 10% está abaixo, assim como o DV090, 90% do volume está abaixo. Mas, hoje em dia, essas informações são importantes para quê? O agricultor, o produtor, vai saber disso? Não, não é necessário saber disso. Existem formas práticas de a gente verificar isso em campo. A gente vai mostrar daqui a pouquinho uma delas é o papel do sensível, o papel sensível à água. Isso aqui são dados técnicos que a gente faz investigações experimentais para a gente dimensionar ou direcionar as pulverizações. E existe outro parâmetro também que é a amplitude relativa, que é a relação entre o DV09 e o DV01, a diferença dividida por DMV. Quanto mais próximo de um, mais homogêneo é essa aplicação. E como é que eu atesto, falei agora há pouco, como é que eu atesto a qualidade da aplicação de defensivos agrícolas? Existem três maneiras, pelo menos três maneiras, de verificar a qualidade. Uma é importante, que é a inspeção periódica de pulverizadores. Vou explicar o que é isso. Depois eu posso atestar usando, ao invés de utilizar o agrotóxico, eu posso usar corante para ver como é que ficou a distribuição antes de fazer a aplicação. E a outra forma é o uso de papéis dos sensíveis. Então, passando aqui para a inspeção periódica de pulverizadores, gente, a inspeção periódica de pulverizadores nada mais é do que verificar as condições do que os pulverizadores, de uso desses pulverizadores. pulverizadores. Por exemplo, desse lado, dessa primeira imagem, aparece aí vazamento. E é muito comum, gente, muito comum, pulverizadores não estarem em condições de trabalho. Manômetro, tem que estar funcionando, muito incomum, muito comum a gente achar manômetro que não funciona. Pontas danificadas, filtros danificados ou sujos, e sem proteção do eixo cardano. Só para vocês terem uma ideia, isso aqui é um desenho experimental feito pelo professor Antony Arsio Gandolfo em 2002, tem mais recentes, mas essa é que chama atenção porque não houve uma diferença muito grande. Bélgica é um dos países em que, há muito tempo atrás, a inspeção periódica de pulverizadores é obrigatória. Olhe a diferença, leiam as diferenças e vocês vão ver a adequação dos manômetros. 92,3% das propriedades visitadas no Brasil têm manômetros inadequados. Enquanto na Bélgica, 20%. Equipamentos incorretos, que é a última linha, 43,9% no Brasil, na Bélgica, 20%. Então, não adianta fazer um planejamento muito bonito, como eu já citei antes, com um produto ideal, calda correta, diluição, forma de ver da maneira correta, estou usando EPI, só que o meu equipamento está todo danificado, está todo errado, está sem regulagem. Então, essa é uma maneira de quantificar a qualidade. Às vezes a qualidade da minha aplicação está incorreta porque eu estou usando um equipamento que não está em condições adiais de tratal. Os corantes, a gente usa muito experimentalmente os corantes aqui no Laboratório de Mecanização e Tecnologia de Aplicação de Defensivos Agrícolas aqui da UFSS, Campo São Mateus. Então, são dois tipos de corantes muito utilizados, o azul brilhante e a rodamina B. Então, a gente dilui o corante, a gente coloca uma quantidade conhecida, geralmente, aqui nos experimentos que a gente faz em café, no caso do corante azul brilhante, a gente coloca 400 miligramas ou 400 mililitros por hectare e no caso da rodamina são 50 litros por hectare, 50 ml por hectare. Fez isso, coloca dentro do pulverizador, independente de qual pulverizador, faz a aplicação, coleta as folhas, leva para o laboratório, faz a retirada dessa descorante das folhas com água destilada, faz um padrão, faz análise do espectro fotômetro, faz uma curva de calibração para saber qual é a relação da absorvância com a concentração e aí eu consigo estimar quantos miligramas ou, perdão, microgramas por área que eu tenho de produto aplicado. Então o corante simula como se fosse o princípio ativo. Então eu consigo saber se está bem distribuído na planta, se, por exemplo, uma planta que tenha um docel maior de altura como café, citros, saber se no ter superior, médio ou inferior está sendo depositado o defensivo agrícola no meio do corante, se no apastagem está distribuído de maneira uniforme, tá? Essa é outra maneira. E a outra maneira, a última, né? é a etiqueta de papel sensível à água e etiqueta de papéis e dos sensíveis. São etiquetas que são amarelas normalmente que quando em contato com a água pulverizada elas ficam marcadas. Aí tem umas gotinhas. E como é que eu faço para saber? Tem duas maneiras. Como é que eu faço análise disso aí? Eu posso verificar, fazer uma leitura visual, tá vendo que a distribuição do tamanho de gotas aí, determina o alto, tá muito boa, dependendo do alvo. E posso fazer, né? Aí tem um posicionamento no alvo, na folha, enfim. Posso levá-la para um laboratório, fazer, escanear num scanner que você tenha de pelo menos 600 dpi, né? E faço a leitura. Existem softwares para isso, existem softwares gratuitos, como gotas da Embrapa, existem softwares pagos. Se o Deposition ou Deposit Scan que é da USDA, ele também é gratuito. e tem um Dropscope que é o que nós utilizamos aqui no Laboratório de Tecnologia da UFSS, né? Que é um equipamento bem prático e portátil. Esse equipamento aqui nada mais é do que um scanner de mão. Reparem que eu consigo colocar a etiqueta, quer dizer, na verdade é um pequeno scanner, né? É uma caixinha. É um pequeno scanner onde eu coloco a etiqueta, ele já faz a leitura, a resolução desse scanner de 2.500 dpi, e olha que eu falei que a resolução mínima anterior, se ele tem que ser de 600, se ele tem que ser de 2.500 dpi, ele faz a leitura e me dá um relatório de cada etiqueta que eu coloquei em campo. Então ele vai me dar a área analisada, a quantidade de gotas, a área coberta, o diâmetro da mediana volumétrica, quantas gotas por centímetro quadrado foram aplicadas, que nós chamamos de densidade de gotas, o volume estimado aplicado. Então isso aqui é um equipamento assim excelente. Nós temos eles aqui. Nós temos ele aqui, por enquanto só temos um. Bom, em relação ao equipamento de pulverização, olha, o equipamento de pulverização é escolhido em função das condições da cultura, o tamanho da área, o espaçamento, do custo que eu vou ter nessa cultura, qual o alvo que eu quero atingir. E os equipamentos, eles são subdivididos em pulverizadores costais, manual, costal motorizado, tratorizado com mangueira ou chamado pistola de pulverização, pulverizador tratorizado de barras e tubo pulverizador, que são os pneumáticos e depneumáticos. Vamos falar um pouco sobre cada um deles, certo? Aí ainda tem as pulverizações para o aeronave. E aqui o tradicional pulverizador costal, de várias marcas, as figuras que eu coloco aqui não tem com nenhum comercial, eu retiro, faço fotos nossas aqui, vou retirar da internet. Do lado direito tem a constituição, então o bombeamento dele é todo feito à mão. Para pequenas áreas, ele é muito bom, muito prático, aí tem um exemplo que vocês estão vendo em hortaliças, no caso aí é alface, pulverizador costal. E como é que eu faço para regular e calibrar? É muito simples, esse é o mais simples que tem. O que é que você faz? Determina uma área de 100 por 100, 10 por 10, perdão, 100 metros quadrados, 10 por 10, coloca um volume conhecido dentro do tanque e faz a pulverização dessa área. Depois é uma regra de 3, tá gente? Se eu gastei X em 100 metros quadrados, em um hectare eu vou gastar quanto? Eu sei qual é a quantidade que eu estou aplicando por hectare. Se eu precisar de mais ou menos por hectare, aí o que vai mudar? Eu posso trocar a ponta de pulverização, que está na ponta do bico de pulverização, ou aumentar ou diminuir a passada do aplicador, porque se ele anda mais rápido, eu aplico uma quantidade menor por hectare. Se ele anda mais lento, eu aplico uma quantidade maior por hectare. Menor andando mais rápido, maior andando mais lento. Pulverizador costal motorizado. Esse modelo que vocês estão vendo aí é um pulverizador que tem um tubo, uma ponta turbinada, e alguns chamam isso inclusive de nebulizador. Mas existem outras pontas no videozinho, vocês vão ver que tem uma ponta diferente. Mas ele é motorizado, reparem nas costas do aplicador que ele é motorizado. Obviamente, o rendimento dele é maior que o anterior. A forma de regulá-lo também segue a mesma maneira. Uma área de 100% e por aí vai. Pulverizador tratorizado com mangueira e pistola. Olha só, é desse tipo aqui. Reparem que ele pode ter um engate no trator, lá tem uma tomada de potência que vai no trator. E tem as mangueiras, tem aí, que no caso são duas mangueiras, podem ter três ou quatro, até cinco mangueiras. Alguns equipamentos até seis mangueiras têm. Então, a aplicação é feita dessa maneira. Reparem, é o controle de plantas daninhas em café. Reparem, são quatro aplicadores trabalhando ao mesmo tempo. Então, eles vão atrás da máquina andando a velocidade compatível com a velocidade deles, né? E aumenta, aumenta a eficiência. Obviamente, você tem quatro aplicações, consigo fazer quatro aplicações por linha. E é feita a regulagem da mesma maneira. Coloco no tanque um volume conhecido, faço a aplicação em uma área conhecida ou 50 metros por dois metros. Então, eu sei quantas plantas eu aplico, sei a quantidade de plantas por hectare, sei quanto eu gastei naquele teste e faço uma regra de três. Se eu gastei X em uma área de 50 por dois, quanto eu vou gastar no hectare? Assim, você ajusta a ponta de pulverização ou a velocidade de deslocamento do conjunto aí. Os pulverizadores tratorizados. Existem os pulverizadores tratorizados de barras, né? Aí é um pulverizador grande de barras. A regulagem deles, possivelmente, quem foi aluno da disciplina de mecanização agrícola, ou mecanização zootécnica, ou mecanização agropecuária, ou máquina de treino zootécnica, depende da universidade, cada universidade tem o título, vocês devem ter visto, pelo menos teoricamente, como se faz a regulagem disso aí. A gente marca uma distância sugestiva de 50 metros, determina a velocidade nesses 50 metros, com um copo coletor, você faz a coleta em cada ponta para saber a vazão das pontas, tira uma média, e depois calcula a quantidade a vazão. A vazão da aplicada nítulos por hectare vai ser em função da vazão da ponta, da distância entre uma ponta e outra, e da velocidade da aplicação. Isso normalmente é uma prática que nós fazemos nas disciplinas relacionadas a mecanização e é uma prática que tem que ser feita com frequência toda vez que for fazer a aplicação real em campo. Outro tipo de pulverizador tratorizado são os pulverizadores cortina de ar, são utilizados em culturas perenes, citros, café, aqui no norte do estado do Espírito Santo tem macadâmia, a gente faz esse tipo de pulverizador, pulverizador tipo cortina de ar. Regulagem da mesma forma, coloca o volume conhecido, faz a aplicação, vê quanto se gastou naquela área e faz a regulagem da ponta de pulverização, da velocidade, da pressão para um determinado ajuste. Os pulverizadores tipo canhão pneumático, esse é o que está sendo utilizado no café, a fragmentação das gotas é feita exclusivamente por um fluxo de ar, então ele tem um problema que você já consegue ver identificar qual o problema desse tipo de pulverizador, é a deriva. Na ponta da pulverização, as gotas muito pequenas, em torno de 100 micrometros, elas são susceptíveis à deriva, tá bom? Pulverização aérea, pulverização aérea, muito utilizada, essa especificamente com avião, muito utilizada em pastagem, hoje no Brasil, para vocês terem uma ideia, nós temos registrados na Agência Nacional de Aviação Civil, mais de 6 mil aeronaves agrícolas, não necessariamente para aplicação, não necessariamente para aplicação de defensivos agrícolas, mas também para plantio, para semear, para fertilizantes, né, mas é uma maneira, a capacidade operacional é muito grande, só que, assim como os outros também, não tomar as devidas providências pode ser um problema em relação à deriva, né, existem as aplicações por helicóptero também que segue o mesmo padrão das aplicações por avião, a diferença é que neste caso, muitas vezes, a deriva é menor porque tem o vórtex da hélice que empurra as gotas para baixo, no Brasil pouco utilizado, São Paulo, algumas áreas fazem isso, e na região centro-oeste que são áreas muito extensas, também tem, se eu não me engano, a Bahia, Roberto, Luiz Eduardo Magalhães também tem alguma coisa nesse sentido, apenas experimentos foram feitos lá. Pulverização aérea via drone, né, a gente tem trabalhado muito aqui no laboratório de mecanização agrícola e tecnologia de aplicação com drones, nós temos um drone aqui para fazer essas aplicações, né, é uma linha de pesquisa que a gente trabalha aqui no mestrado, inclusive, faço o convite, um parêntese fazendo o convite para os alunos que estão formando, que tem interesse fazer o mestrado, sair um pouquinho da caixinha aí da zootecnia e áreas afins e vir para a engenharia agrícola, no caso aqui a nossa agricultura tropical, vamos trabalhar com drone, tem muita coisa para isso, só entrar em contato, fazer o nosso processo seletivo, feita a propaganda, passamos adiante. pontas de pulverização, olha, todos aqueles equipamentos estando regulados, calibrados e tudo mais dependem da ponta de pulverização. Falar sobre ponto de pulverização no mundo, então vou tentar resumir o máximo que eu puder dentro do tempo que foi estipulado para que vocês entendam o básico, tá? Bom, tipos de ponto de pulverização, existem vários tipos de ponto de pulverização, mas antes de definir qual o tipo de ponto de pulverização, a gente precisa saber o tipo de produto a ser aplicado, ser herbicida, ser decido ou fugicida, que cada ponta tem uma característica para produto diferente, o modo de ação ser contato desse tempo que eu já citei anteriormente e as condições climáticas que eu também já citei. E aí, uma maneira, um esquema, quais são os tipos de ponta? Na verdade, elas são basicamente três tipos de ponta, tá gente? Uma ponta em leque, essa aqui está em rosa do lado esquerdo, cone cheio, cone vazio, o restante são derivadas, são pontas derivadas. Essas pontas, olha só, tem um esqueminha que dá para ilustrar bem. Uma ponta tipo leque, bastante utilizada para controle em área total, reparem que é um leque, um leque de aplicação. É diferente do lado direito que vocês estão vendo, que eu tenho ponta que pode ser, esse cone pode ser, conforme o cone é uma elipse cônica. Pode ser um cone vazio, onde só a parte externa, o que eu marquei em vermelho agora, só essa parte externa pode ser pulverizada e pode ser cone cheio, quando aplica toda a área. Obviamente que a diferença é o volume de aplicação. Cone cheio, normalmente, nós utilizamos quando a gente precisa de penetração, quando o dorsal é muito denso. E as características dessas pontas? As pontas tipo leque são mais utilizadas na área agrícola, devido a sua diversidade de utilização, produzem um jorro plano, como vocês viram em cima, maior concentração de líquido na parte central do jorro, isso pode ser um problema, por isso que a gente faz sobreposição. E no caso das pontas tipo cônica, tanto cone cheio como vazio, elas têm a formação cônica de pontas, do jorro, e produzem o espelho de gotas mais uniformes que as pontas de jato plano. Para selecionar as pontas, existe uma norma da Associação Americana de Dinheiros Automotivos que classifica, a gente já viu isso lá atrás, ponta muito fina, ponta fina, média, grossa, muito grossa, extremamente grossa. Vou chamar a atenção de vocês, primeiro que o VMD que está no final é o que eu expliquei para você, é o diâmetro da mediana volumétrica, está em inglês aí, a abreviatura está em... está em inglês. Código de cores. Vou voltar um pouquinho na diversidade de pontas que eu tenho. Repare que eu tenho várias pontas com cores diferentes. Essas cores não são simplesmente para chamar a atenção, não. Essas cores, elas são padrão internacional que define qual a vazão de pontas, independente do tipo de ponta. Então, se eu quero uma ponta com vazão maior ou vazão menor, eu seleciono pela cor. Aí está aí, as cores das pontas. Toda a ponta, todo... Existem os fabricantes de pontas, os principais no Brasil, a Magnojet, a T-Jet, a Jacto, a Dauro, a Sainz, né? Até os seus catálogos são muito completos. Então, como é que eu defino qual ponta que eu vou utilizar? Bom, vamos pegar um exemplo aqui. Se eu quero, por exemplo, fazer uma aplicação de gotas muito finas, repare que eu tenho o FV, são muito finas. Dentro desse retângulo que eu marquei, repare que eu tenho uma diversidade de volume de aplicação. a 4 km por hora, se vocês desceram, eu posso ter 196 litros por hectare, 195 litros por hectare, 216, 237, 255, 273 litros por hectare. E vai me dar gotas finas ou muito finas em função da pressão. Está lá marcado também, 2, 2,5, 3, 3,5, 4. Isso para todas as pontas. Gente, então seleciona a ponta e definir qual o volume que eu vou aplicar, qual o alvo que eu vou atingir, qual o produto que eu tenho que eu vou aplicar, ser sistêmico ou de contato e as condições climáticas. Vou precisar de gotas finas, muito finas, gotas médias ou grossas. Defino a ponta por aí. Todo o catálogo tem isso bem detalhado. Gente, e o futuro? O que nos aguarda o futuro? Na verdade, o futuro é hoje. Muitas coisas já acontecem. Uma delas, a pulverização localizada. Reparem no vídeo que o pulverizador está pulverizando apenas onde tem em conta e enxerga por leitura, laser, leitura ótica, muitas vezes, sensores óticos, onde tem planta ele faz a aplicação. Então, isso para processos de capina e catação, excelente. Essa é uma tendência irreversível. Essa máquina já é comercializada. A outra tendência futura, existem máquinas já comercializadas. Se vocês procurarem, se vocês tiverem interesse em entrar lá no YouTube, vocês vão achar pulverizadores autônomos. Tem o pulverizador da Jacto, que é um protótipo onde deve estar sendo vendido em breve, que faz pulverização do tipo desse aí que vocês estão vendo. Todo controlado remotamente. Outra tendência futura que nós citamos aqui é o uso de drones da agricultura. Isso já é uma realidade, na verdade. E a pulverização a laser. Em alta velocidade, o laser queimando plantas daninhas. Então, assim, existe um mercado, uma... possibilidades imensas na tecnologia de aplicações defensivas agrícolas. Eu queria agradecer a atenção de vocês. Como eu falei, é uma palestra, tem que ser relativamente rápida, dinâmica. A gente lança algumas informações. E quem tiver mais curiosidade de se aprofundar, tem uma literatura vasta, pode entrar em contato comigo. Aqueles que pretendem no futuro fazer um mestrado, entrem em contato. A gente tem uma linha específica com tecnologia de aplicação, e trabalhando muito com drones agora. E é uma área interessante e que carece bastante de pesquisa. Queria agradecer a vocês mais uma vez ao convite para participar desse congresso tradicional, congresso virtual, em função do atual momento que nós estamos atravessando com essa pandemia de isolamento social. Agradecer e vejo vocês numa outra oportunidade. Um grande abraço e até mais. e vejo vocês Obrigado.